Ajoelhada na barranca do meu rio Hoje, triste, lavo roupas Pra vestir a solidão O caniço com alfinete Que eu pescava lambari São retalhos da infância Transformados em saudades Que juntando fiz os versos Pra compor esta canção Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor O bico aqui mergulhava já morreu Lá do pé não dá mais flor Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor O bico aqui mergulhava já morreu Lá do pé não dá mais flor Tem momentos de angústia Ao pensar estando só Vejo o rio da minha infância A correr buscando o mar Sinto sede de água pura Quando a natureza chora No silêncio das barranca do meu rio Pra cantar Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor Porque o bico aqui mergulhava já morreu E o bico aqui mergulhava já morreu Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor O bico aqui mergulhava já morreu E o bico aqui mergulhava já morreu E o bico aqui mergulhava já morreu Então faço reza A viola na cantiga É meu tempo de oração Queiro, queiro Estão morrendo Pelas fárdias do meu campo E o seu grito Eu lamento Suplicando neste chão Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor Porque o bico aqui mergulhava já morreu Quando a perna dá mais flor Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor O bico aqui mergulhava já morreu E no aguapé Não deixem morrer Não deixem morrer Não deixem morrer o meu rio Valeu, muito obrigada a São Lourenço E não deixem morrer Não deixem morrer E não deixem morrer Não deixem morrer E não deixe morrer Quem ficou